Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino E a hora do meu desespero de estar com você Me pedindo, me abraço e me leve de volta pra casa E me conte uma história bonita que eu faça sorrir Só queria ouvir sua voz me dizendo sorrido Vem por você e por você, ainda é um menino Apesar da distância e do tempo eu não posso esquecer Por isso às vezes eu pensei que tarde é você Leni Laura, me leve pra casa Leni Laura, me conte uma história Leni Laura, me faça dormir Leni Laura, me leve pra casa Leni Laura, me conte uma história Leni Laura, me faça dormir Leni Laura, me leve pra casa Leni Laura, me conte uma história Leni Laura, me faça dormir Leni Laura, me faça dormir Leni Laura, me leve pra casa Leni Laura, me leve pra casa Leni Laura, me conte uma história Leni Laura, me faça dormir Leni Laura